Meu nome é Alice, meu nome é Marquinhos, a gente está aqui em Barbacena, queremos fazer um protesto usado a imagem para atingir as pessoas, tentar afetar algum questionamento e trazer à tona algumas verdades que são inegáveis, porque quando você vem para o lugar dele, se fotografa, reproduz fielmente, a gente consegue transmitir um sentimento de abandono também, porque ele parece estar abandonado, né Marquinhos? Eu acho que não só está abandonado, como ele está um pouco mal ocupado, porque é um prédio gigante, que dá para caber mais coisa, que dá para ter uma dinâmica mais interessante de funcionamento, acho que acima de tudo também, é um prédio que está no estado de abandono arquitetonicamente, dizendo mesmo, porque olha só, você pode perceber como é que está lá a questão da tudo caindo, sabe? E é uma pena, então assim, tentemos, pois, fazer alguma coisa, sabe? Tem imagens de piche na parede, então a gente acredita que algumas pessoas gostariam de pintar isso aqui, por que elas se expressam com esse piche? A gente não sabe, a gente não consegue conversar com elas, a gente não tem uma abordagem política esclarecida. É, esse som que parece que incomoda, a gente adora, a gente acha maneiro, a gente acha mineiro, ou pelo menos eu adoro, gente. E é lindo, isso é lindo, não é lindo? É, a gente está um pouco cansado de miséria, queremos a estação mais bonita para Barbacena, então a gente vai se unir arquitetos e pessoas que têm projeto. Arquiteto tem projeto? Vamos acompanhar, galera, valeu! E aí E aí E aí Obrigado.